A primeira campanha que eu considero, que eu me lembro, que foi uma campanha que teve uma eficiência maior no marketing político, foi a de 1974. Foi quando havia televisão, a televisão era liberada, mas não era da maneira como é hoje. Os partidos tinham spots, eles não tinham o programa eleitoral de 20 minutos ou meia hora e tal. Se o Andy vir ganhar, eu acho que as coisas podem melhorar pra nós. Ah, tá uma coisa horrível, eu tenho que vender cafezinho pra poder viver, senão eu não posso viver com o custo da vida. Eu acho que só o MDB mesmo pra dar um jeito nisso. Vote por pão, saúde, educação. Vote pela democracia com justiça social. Se você está descontente, seja coerente. Vote por você votando no MDB.